O chefe da Mercedes, Toto Wolff, disse que se não conseguir resolver o problema do carro, vai usar outras ideias. Vamos entender isso agora. Você está assistindo a série Epadoc do 3TF1, Os Bastidores da Fórmula 1. No último GP em Imola, a Mercedes, como equipe, teve um resultado péssimo. O chefe da equipe até pediu desculpas para Hamilton, que terminou no fundo do grid. Eu fiz um vídeo mostrando isso, tá no card na tela ou nos links na descrição. Toto foi questionado sobre sua atitude polêmica em pedir desculpas para um piloto. Ele disse... É que o carro estava inguiável, de modo que nunca vimos antes. Vocês podem ver nas retas, ele quica bem mais que os outros. Eu me pergunto, como os pilotos conseguem manter esses carros na pista? O Jorjão ficou com sérias dores nas costas, e o Luiz merece mais de nós. Somos uma equipe e precisamos fazer o nosso melhor para dar a ele uma máquina capaz de lutar por posições. Toto reforça que o carro de Hamilton é ruim, mas ao mesmo tempo, ele ainda acredita no projeto. E fala... Acreditamos na ciência que estamos usando no momento, na aerodinâmica. Mas ainda não podemos usá-la com eficiência por causa das quicadas. Se pudermos resolver isso, teremos bons tempos de volta. Se não, precisaremos de outra ideia. Aqui vemos um chefe de equipe intocável por anos, praticamente confessando que erraram no projeto, ao considerar a hipótese de usar outra ideia. Fizemos um vídeo mostrando que um ex-engenheiro da Fórmula 1 disse que a Mercedes poderia optar pelo plano B, um novo carro. Até agora a Mercedes não apresentou. Mas ela sim tem um novo carro. Um plano B, que está devidamente guardado. E Toto Wolf já disse lá atrás, no começo da temporada, que poderia rapidamente trocar as configurações do carro. Entre uma etapa e outra. Mas antes que vocês comecem a tretar aí nos comentários, se acalmem. Pois Toto Wolf também disse que vai trazer atualizações radicais para o carro em Miami. E está bastante confiante. Ao menos, é isso que ele demonstra nas entrevistas. Confiança é tudo para motivar a equipe. Pois atualmente, Toto Wolf já deixou bem claro que o carro não é digno de um campeão. Talvez seja por isso a sua pressa em atualizar logo o projeto para ver se resolve. Ou realmente iniciar uma nova ideia. Escreve aí nos comentários o que você acha de tudo isso. Ainda confiam na ciência da equipe de Toto? Ou realmente já era para a Mercedes este ano? Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo para um amigo. Inscreva-se no canal. Informações dos bastidores da Fórmula 1. Direto e reto para você. Treta F1.